É a de GPS 4, a culpa é só não se perde Quem lá jogando a xixota Quem lá jogando a xoxota clique só na joga bunda, Pus menor tá de meota Tá cheira��acka Dessa feça feça Fadep A cheira é cabeça, fressa, 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 fada é p... Então vai garota, rebola no S.A.B.O.T.A.